Ah, deixa o baile rolar, tô com as bravas do WM Félix, não tem jeito Pisca xereca quando vi o parafau Então roça nos amigos da boca Roça, roça nos amigos da boca Roça, roça nos amigos Pisca xereca quando vi o parafau Então roça nos amigos da boca Roça, roça nos amigos da boca Roça, roça nos amigos Olha que maneiro, olha que legal Elas são amigas e compartilham o mesmo palco Hoje o mundo é outro e a putaria tá reinando Que se foda tudo, vem as duas sentando Então senta então, quica, trava, buceta na pica É bola no peru, debochando da inimiga Então senta então, quica, trava, buceta na pica É bola no peru, debochando da inimiga JT que tá tocando sequência da putaria Vai movimentando para o DJ, JT, mas fazendo quadradinho Desce, chota, sobe, chota, desce, chota, sobe, chota, vai no chão devagarinho Desce, 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 desce Desce a xerequinha em cima do meu cacete 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 O DJ JT é o cara que deve ser um professor de sexologia O cara que é responsável por tocar 90% Na putaria sonora do Rio de Janeiro Os outros 10% já sabem, é a concorrência que não chega nem nos pés Pisca, xereca, quando vi o parafalo Então roça nos amigos da boca Roça, roça nos amigos da boca Roça, roça nos amigos Pisca, xereca, quando vi o parafalo Então roça nos amigos da boca Roça, roça nos amigos da boca Roça, roça nos amigos Olha, olha, olha que maneiro, olha que legal Elas são amigas e compartilham o mesmo palco Hoje o mundo é outro e a putaria tá reinando Que se foda tudo, vem as duas sentando Então senta, então, quica, trava a buceta na pica É bola no peru, debochando da inimiga Então senta, então, quica, trava a buceta na pica É bola no peru, debochando da inimiga J.T. que tá tocando sequência da putaria J.T. que tá tocando sequência da putaria Vai movimentando para o DJ J.T. mas fazendo quadradinho Desce, jota, sobe, jota, desce, jota, sobe, jota, vá no chão devagarinho Desce, 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 desce Desce, desce, é jerequinha em cima do meu cacete 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 O DJ J.T. é um cara que deveria ser professor de sexologia O cara que é responsável por tocar 90% Na putaria sonora no Rio de Janeiro Os outros 10% já sabem, é a concorrência que não chega nem nos pés